Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Presidente do Instituto Português de Senha e Transplantação, cumprimentá-la e perguntar se conhece o Dr. José António Durã, médico assistente hospitalar responsável dos laboratórios de imunologia do IPST no Porto. Pergunto-lhe, pois a Comissão teve acesso a um e-mail deste médico para um Sr. Pedro, que diz, nomeadamente, que as normas da DGS impõem uma suspensão de um ano, tal como a Sra. Presidente disse. Pergunto-lhe também se tem conhecimento das respostas do Ministério da Saúde, sua tutela a diversas perguntas, e nomeadamente a perguntas do Partido Socialista, refira-se a pergunta 3.307 da legislatura passada, em que diz que deixaram de ser discriminados, cito, os candidatos a dados com base na orientação sexual, nem são nem serão recusadas quaisquer dádivas devido à orientação sexual. Retomo agora a resposta à pergunta 1111, também da legislatura passada, de 20 de outubro de 2016, em que o Ministério da Saúde, sua tutela, diz, e cito novamente, que as subpopulações com risco e infecções acrescidas não são dependentes da orientação sexual. Fim de citação. Pergunto-lhe por isso, porquê que 10 anos depois esta saga tem que continuar? Pergunto-lhe porque, de facto, em 2010 acabámos com a pergunta inaceitável e discriminatória de se um homem teve contato sexual com outro homem. Em 2012 foi aprovado nesta casa uma lei, com força de lei, que diz, que é o Estatuto da Doutor de Sangue, que diz que é proibido discriminar, como se não bastasse, aliás, a Constituição da República Portuguesa, que diz que é proibido discriminar com base na orientação sexual. E, Sra. Presidente, paz-me-se como é que é possível que tantos anos depois e perante tanta prática internacional que se incumpra a lei, que se incumpra a palavra da tutela e que a sua instituição, a instituição a que preside, com palavra escrita dos seus responsáveis, continue a descaminar homens que fazem sexo com homens. E, para que fique claro, falemos dos casos dos países que já adotaram aquilo que o Ministério queria que adotasse, mas que o seu Instituto parece incapaz de conseguir fazer. Itália, desde 2001, Espanha, desde 2005, Argentina, desde 2015, Reino Unido e Hungria, desde 2020. Serão estes países irresponsáveis que fazem uma análise individual do risco e da atividade sexual, sem consideração de qual o género dos parceiros sexuais do candidato da dor, sem um deferimento obrigatório para homens que fazem sexo com homens? Sra. Presidente, peço-lhe que considere bem e que nos diga o que é que vai fazer para, de imediato, acabar com a discriminação que o seu Instituto e que os seus profissionais ainda praticam sobre os homens que fazem sexo com homens. Muito obrigado.